No dia nacional de prevenção e combate a hipertensão arterial, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação denominada Hiperdia, que contou com palestras, orientações e atendimentos voltados para hipertensão e diabetes. A ação aconteceu no prédio da Igreja Batista, no bairro de Fátima, e os moradores do bairro parabenizaram pela iniciativa. Muito bom, porque às vezes tem muita gente aí que não tem condição de pagar, e hoje, de graça, quem é que não acha bom? Estou achando bom, não sei os outros. Qual foi o atendimento que o senhor veio procurar aqui hoje? Rapaz, eu vim procurar um atendimento hoje, é que eu estou sentindo meu intestino é lento, meus olhos foram operados e está chorando. É só essas coisas que eu estou sentindo mesmo. A ação tem como principal objetivo conscientizar as pessoas a procurarem atendimentos médicos, e assim, garantir mais qualidade de vida. Hoje essa ação, ela vem justamente conscientizar a população a procurar atendimentos que possam ajudar nesse tipo de enfermidades, que são enfermidades crônicas. Visando o que? Melhor qualidade de vida para esse paciente, esse é o objetivo. Então, isso é para quê? Para que nós possamos levar o melhor conhecimento para os pacientes, que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, né? E viver mais, né? Porque assim, essas doenças, elas podem matar. Se não cuidarem direitinho, se não forem procurar um atendimento médico adequado, eles podem até falecer por esse tipo de enfermidades. A nutricionista Helena Manuela deu uma palestra sobre a importância da alimentação saudável, e fala que a boa alimentação pode prevenir e ajudar de forma direta no tratamento da hipertensão e diabetes. Então, a importância da alimentação saudável, né? No tratamento do diabetes e da hipertensão. Hoje a gente está com esse projeto do Hiperdia, né? Hoje é o Dia Nacional do Combate à Hipertensão, né? O esclarecimento da população sobre essa doença, e a gente puxa o diabetes também para esse dia, porque essas duas doenças, elas andam juntas, né? Porque uma confere risco a você ter a outra doença. E a alimentação, ela entra justamente nesse tratamento, né? Tanto da hipertensão como no diabetes. Porque uma alimentação equilibrada, ela pode prevenir, mas ela também pode tratar, né? Juntamente com as medidas, né? Tomar a medicação, né? Alimentação correta e fazer uma atividade física. O sedentarismo também é um fator de risco para desenvolver, né? Qualquer uma dessas duas doenças. E a alimentação correta, ela é importante porque você precisa, primeiro, pessoas que estão acima do peso, né? Elas têm um fator de risco aumentado para desenvolver o diabetes ou a hipertensão. Então, a alimentação já entra nesse tratamento de redução de peso. E aí, nesse tratamento, a gente vai orientar o paciente nos alimentos mais indicados, dependendo do caso do paciente, para ajudar nesse processo de perda de peso, que é individual, né? Cada tratamento é individual, dependendo de acordo com o paciente. O presidente da Câmara e ex-secretário municipal de saúde, Ricardo Lucena, também esteve presente e fala sobre a importância da ação. Está de parabéns pela iniciativa, a coordenação da atenção primária, a Clédina, a Leane. Então, toda a equipe, por tomar essa iniciativa, porque a hipertensão, ela sendo descoberta no início, você tomando a medicação, você evita problemas futuros. Muitos pacientes que, às vezes, têm aneurisma, que têm alguma outra doença, se for descoberto cedo, você evita. Então, às vezes, aquele captópriozinho que toma para controlar a hipertensão, ele evita problemas futuros. Então, hoje é um dia nacional de combate à hipertensão e também de conscientização às pessoas. Então, a saúde é isso. Todo dia tem saúde. Parabenizar o secretário Michel pelo trabalho, sempre em parceria com o prefeito Raimundinho, enquanto um fiscal do povo, um fiscal que é o papel do vereador, a gente está aqui para cobrar e também para parabenizar pela iniciativa. A ação teve início às 8 horas da manhã da última quarta-feira, dia 26, e se estendeu até às 17 horas. E contou com atendimentos para, em média, de 250 pessoas. Sim, hoje é uma ação muito importante, porque hoje, dia 26 de abril, é o dia nacional de combate à prevenção à hipertensão arterial. Mas hoje a gente está atendendo diversos públicos, não só hipertensos, como também os diabéticos. Temos atendimento médico, médico clínico, cardiologista, nutricionista. Tivemos aqui, já hoje, palestras de orientação, distribuição de panfletos. Temos também aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar. Enfim, são diversos serviços oferecidos aqui, através da Secretaria de Saúde e também em parceria com o projeto Nova Vida da Igreja Batista, aqui do bairro de Fátima. Claudiana Cordeiro é chefe de Departamento Estadual de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso. Ela esteve presente na ação e fala sobre o apoio da Secretaria de Estado da Saúde à prevenção e combate da hipertensão arterial na cidade de Presidente Dutra. A Secretaria de Estado da Saúde está aqui, no município de Presidente Dutra, acompanhando a atividade o dia todo, fazendo essa ação para a comunidade de forma em geral, chamando a atenção da população para a importância da prevenção da hipertensão arterial. Não só a prevenção, mas aquelas pessoas que já têm a doença, possam fazer um tratamento adequado, com qualidade de vida, sendo assistido pela Unidade Básica de Saúde e seus profissionais. Hoje é um dia D, mas a hipertensão tem que ter esse cuidado todos os dias, né? Com certeza, a gente precisa falar de hipertensão todos os dias. A Atenção Primária em Saúde, ela está preparada para manejar esses pacientes de forma com que a gente consiga aí falar de hipertensão, fazer o diagnóstico da hipertensão e principalmente trabalhar a prevenção.